Não é pra matar a formiguinha? Não é pra matar a formiguinha? Não é! Quem matou a sua formiguinha? Eu! Gritou! 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 O que aconteceu com a formiguinha? Gritou! O que você fez com a formiguinha dele? Mati! Você matou a formiguinha dele? Vai morder a perna dele? Ele matou a sua formiguinha? Como que ele matou a sua formiguinha? Por que você matou a formiguinha dele? Ai, vamos... A formiguinha... Cadê a formiguinha morta? Gritou! A formiguinha morta... Vamos ver lá a formiguinha... Gritou! 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 É, por favor.